Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Uma extensão de arquivo associada a um software utilizado para compactar arquivos é a letra A.7z, letra B.docx, letra C.xlsx, letra D.pptx e a letra I.ods. Bem, pessoal, para responder essa questão vamos conhecer um pouco a ideia dos softwares compactadores de arquivos, que são programas basicamente desenvolvidos para gerar arquivos que acabam ocupando um espaço menor no dispositivo de armazenamento e que também possibilitam, então, a redução no tempo de transferência desses arquivos nas redes de computadores ou na própria internet. É importante saber que o uso atual desses compactadores de arquivos é muito voltado justamente a essa ideia de transferência de arquivos através das redes de computadores como a internet, porque se o arquivo fica menor do que o tamanho original, é muito mais rápido para transferir, certo? E aí, claro que existem vários compactadores de arquivos, como o caso do famosíssimo WinZip, que gera arquivos no seu formato original .zip, além de outros formatos, mas o .zip é o seu formato original, ele é, sim, um software de compactação, que também pode criptografar arquivos, é muito utilizado para o compartilhamento, como eu disse, desses arquivos em rede, para backup, que é cópia de segurança dos dados. Aí eu mostro a imagem do WinZip para vocês. Outro software que é bem famoso é o WinRar, onde o seu formato original é a extensão .rar. E ele também é utilitário para tanto compactar, descompactar, para criptografar e até para empacotar, para fazer backups de arquivos cópias de segurança, né? Aí eu mostro a imagem do WinRar aparecendo. Outro que é bem famoso e aí, sim, importante para a nossa questão é o 7-Zip, ou 7-Zip, como vocês queiram, que tem no seu formato original a extensão .7-Z. É também um compactador de arquivos, baseado no conceito de software livre e código aberto. Aí a imagem do 7-Zip, ou 7-Zip, aparecendo para vocês. Não esquece que a extensão dele é .7-Z, o seu formato original. Outro que eu também gosto de chamar a atenção, embora existam muitos outros, é o B1, que o seu formato original é a extensão .b1 também, utilitário para compactar arquivos, assim como os outros. Então, eu mostrei alguns deles, né? Existem outros, mas esses são os mais importantes. Então, quando a questão dizia uma extensão de arquivo associada a um software utilizado para compactar arquivos, é a extensão .7-Z, que nós temos ali na letra A de América. Não era .docx, .docx é associado ao Word, portanto, um editor de textos. .xlsx é associado ao Excel, portanto, uma planilha de cálculo. .pptx é associado ao PowerPoint, um editor de apresentações. E .ods é associado ao LibreOffice Calc, que também é uma planilha de cálculos. Então, associado a um utilitário de compactação de arquivos, a extensão .7-Z, que é do 7-Zip, que eu mostrei para vocês ali. Letra A de América, então, resposta e o gabarito desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!